A última coisa, a coisa louca, eu não planejo fazer isso, mas eu vou. Isso é para vocês, galera. Isso é para vocês, galera. Não os socos. Não os socos. Vou fazer a minha conta, porque você nunca sabe. Eu preciso saber como é isso. Finalizamos assim. Vamos terminar com um bom jogador. Um... A bag on the bag. Ready? You ready? Let's go. 1... 2... 3... Zooo. Thank you, guys.